Continuidade Apesar de mudanças no elenco, a série manteve uma continuidade coesa ao longo das temporadas Lasitone Live, houve uma adaptação teatral ao vivo de Lasitone, que viajou pelo mundo dubladores. Os personagens fantoches foram dublados por talentosos atores de voz, que ajudaram a dar vida aos personagens educação. Lasitone é frequentemente usada em escolas, para ensinar as crianças sobre saúde e bem-estar impacto pessoal. Muitos dos atores e membros da equipe, falaram sobre como trabalhar na série teve um impacto positivo em suas próprias vidas e hábitos saudáveis fãs adultos. A série tem uma base de fãs adultos, muitos dos quais cresceram assistindo Lasitone, e ainda apreciam sua mensagem positiva Roby Rotten's actor. Stefan Karo Stefansson, que interpretou Roby Rotten, faleceu em 2018 após uma batalha.